O Barcelona já está de olhos postos no encontro frente ao Chelsea, na segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões e no Barça Tunes, uma secção bem animada do site oficial dos catalães, Messi transformou-se em Harry Potter, como forma para levar de vencidos os Blues de Londres. Imagens que conferimos a partir de agora. Inscreva-se Inscreva-se